E eu fiquei aqui de explicar para vocês, né, dentro da teoria do Durkheim, o que era o fato social. Eu cheguei nesse ponto aí. O que é o fato social? Deixa só eu refrescar a sua memória. O Durkheim, ele era um positivista, ou seja, ele usava na sociologia que ele criou no livro As Regras do Método Sociológico, ele criou a sociologia, ele buscava na sociologia as metodologias das ciências naturais. Então, as ciências sociais utilizando as metodologias das ciências naturais. E aí ele fez aquela comparação, aquela metáfora de que a sociedade seria como um organismo, igual que nem na biologia. Na biologia tem o pulmão, o coração, o intestino, que tem certas funções no organismo. A sociedade teria a escola, a família, sei lá, o Estado, a religião, que também seriam como se fossem pedacinhos da sociedade, cada um com sua função dentro do todo. Por isso, o Durkheim era positivista e funcionalista. Beleza. Aí ele vai dizer, olha, as pessoas se juntam em sociedade por causa da solidariedade. E que, historicamente, havia dois tipos de solidariedade. Solidariedade mecânica e, hoje em dia, cada vez mais uma sociedade complexa, como se fosse um todo orgânico, solidariedade mecânica. Desculpa, solidariedade orgânica. Então, é como se fosse um organismo, né? Solidariedade é orgânica. E quanto mais a dependência, mais divisão do trabalho e mais dependência entre as pessoas, mais coesa é a sociedade. Quero mostrar para vocês agora o desenho da sociedade feito pelo Durkheim. Olha o desenho da sociedade. Olha ali, olha ali. Solidariedade social, olha ali. No meu lado esquerdo aqui, pelo menos, solidariedade social. Aí tem do tipo mecânica e tem do tipo orgânica. E aí, dependendo do tipo de sociedade, você vai encontrar um tipo de fato social. Que é exatamente aquilo que o Durkheim estuda. Veja, a sociedade é um todo orgânico. Que nem, gente, na biologia. Vai ter pulmão, cérebro, coração, fígado. Na sociedade também tem divisão do trabalho. Tem a moral. A moral é muito importante. Porque as instituições sociais. A família, a escola, a igreja, etc. O Estado, eles vão secretar uma moral dominante. Os indivíduos vão absorver essa moral dominante. Acreditar nessa consciência coletiva. E quanto mais os indivíduos partilharem e acreditarem nessa consciência coletiva, mais a sociedade fica coesa, fica forte. Essa é a ideia. Então, o sociólogo estuda o termômetro, né? Assim, o termômetro para ver se a sociedade está funcionando direitinho é o fato social. Ah, professor, mas o que é fato social? É assim, ó. Deixa eu voltar aqui. O que estuda o sociólogo? Para Durkheim. Os fatos sociais. O fato social é o termo cunhado pelo Durkheim com o intuito de definir exatamente o objeto de estudo da sociologia. O fato social. O fato social. Tá. Então, o fato social é o objeto de estudo da sociologia. E para ser fato social, qualquer coisa da sociedade é fato social? Não. Tem que ter, pelo menos, três coisas. Três coisas. Três. Um. Acontece, caso você queira, ou não. É tipo aula EAD, gente. Acontece, caso você goste, ou não goste. Ah, eu vou para outra escola, porque eu não gosto. Então, na outra vai ser igual. Ah, eu vou para o Acre. Então, lá vai ser igual também. Só que vai ter dinossauro. E vai ser perto de Nárga. Mas vai continuar sendo EAD. Então, o fato social, ele é externo à sua vontade. E... Há uma exterioridade. Acontece, caso você queira, ou não. Muito bem. Ai, professor, eu não gosto de vestibular. Vestibular é muito ruim. Eu sofro muito. Então... Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter. Caso você queira, ou não. Quer entrar na faculdade? Tem que passar pelo Enem e passar pelo vestibular. Já diria... A grande socióloga, Valesca Popozuda, aceita que dói menos. Ah, mas eu não consigo. Então, é o seguinte. A sociologia não pode te ajudar. Procure outra ciência. Procure a psicologia. Procure a psicólogo vai tentar fazer você se conformar. Porque é assim. Então, o fato social, ele acontece. Caso você goste, é melhor que você goste. Porque aí fica tudo bem. Caso você não goste. É externo à sua vontade. Exterioridade. Dois. Não adianta fugir. Em todo lugar, é igual. EAD é igual. Em todo lugar, é vestibular. Não tem saída. E três. É como o fato social dá uma ordem pra você. Ele dá uma ordem. Ele te coage. Ele te constrange. Olha, meu amigo. Você quer entrar na universidade. Você tem que estudar aqui e passar pelo vestibular. Então, ele meio que determina o seu comportamento. Porque se você não fizer aquilo, você não ganha nada. Ele determina, então. É AD. Eu não gosto, tá? Mas você tem que assistir. Porque se você não fizer as coisas mínimas, você não passa de ano. Você não é aprovado. Você é punido. Então, é exterior à sua vontade. Acontece caso você queira ou não. Não tem pra onde fugir. É generalizado. E te constrange. Ainda te dá ordem. Faça isso. Porque senão você não passa de ano. Faça aquilo. Porque senão você não vai entrar na universidade. Faça aquilo outro. Porque senão a polícia te prende. Faça não sei o que. Porque senão o pai te briga. O pai briga com você. A mãe briga com você. Então, é mais ou menos assim que a gente encontra o fato social. Tem essas três características aqui. Aqui. Características do fato social. Exterioridade. É fora do seu controle, gente. Te pune. Ou te premia. É coercitivo. E não adianta chorar. É que nem a lei do retorno. Não adianta chorar. E generalizado. Está em todos os lugares. Se você soma essas três coisas. Você tem o fato social. Porque na sociologia de Durkheim. O que importa é o organismo. É o bom funcionamento do organismo. Da sociedade. O indivíduo é um detalhe. O indivíduo não é protagonista. Na sociologia de Durkheim. O protagonismo é da sociedade. Parece que existe. Uma consciência coletiva. Então, parece que existem as instituições sociais. A escola. A família. A igreja. O Estado. Que lançam ideias. Aí os indivíduos absorvem essas ideias. E compartilham elas. Há uma moral dominante. Há uma consciência coletiva. Partilhada por todos. O indivíduo deve se adaptar a ela. Pois se ele se chocar. Com a consciência coletiva. Com a moral dominante. Será punido. Coagido. Preso. Agora, se ele concordar. Será. Que bom moço. Que pessoa. Honesta. Que legal que você é. Que fofo que você é. Que joia. Bonitinho. Da mamãe. Pro papai. Da titia. Mas se não. Moleque. Vagabundo. Maconheiro. Sem vergonha. Colezeiro. Tapete de corote. Todo dia. Então, veja. Há uma consciência coletiva. Aliás, o Freud muito se influenciou com as ideias de Durkheim. Ele cria a inconsciência individual em relação a essa consciência coletiva. Aí que está o choque e o sofrimento. Quando a sua consciência inconsciente tem um choque com a consciência coletiva. Consenso comum e tal. E até que, de fato, é verdade. Quer ver? É verdade que existe uma consciência coletiva. Se ela é para o bem ou para o mal, é uma outra coisa. Mas ela existe. Aí, quando você cola na prova, você sabe que você está errado. Você mesmo tem um pouquinho de vergonhinha disso. E não quer admitir. Quando você copia, ctrl-c, ctrl-v da internet e manda o trabalho, você sabe que você está errado. Porque você está ferindo a consciência coletiva. E ninguém te ensinou assim detalhadamente. Você tem isso interiorizado. Você faz. Mas você sabe que você não está lá muito certo em fazer. Mas quem te ensinou isso? A sociedade. As regras da sociedade. A moral dominante. As instituições sociais. Elas secretaram esta moral. O importante para o Durkheim é que haja uma moral dominante e que as pessoas partilhem essas histórias. Pode ser as mais bobas possíveis. Mas se todos acreditarem, a divisão do trabalho se mantém, a coesão se mantém, a saúde da sociedade se mantém. Evidentemente que é óbvio que as coisas mudam na sociedade. Senão a gente não tinha saído da caverna e não teria chegado à lua. Realmente há mudanças. Mas as mudanças elas são regidas dentro dessa lógica que o Durkheim mostra. E outra coisa. Então tem que ter uma moral dominante para que a sociedade permaneça coesa. Mas o Durkheim não é um moralista. Pode ser qualquer moral. Pode ser a moral cristã, mas não precisa ser também. Pode ser a moral islâmica, pode ser a moral ateia, pode ser a moral qualquer uma. Mas tem que ter uma moral e tem que ter uma ética e tem que ter regras que são partilhadas por todos. Seja lá quais forem. Ele não apregou a superioridade da moral cristã, sei lá, da família tradicional. Ele não está preocupado com isso. Ele diz que em todas as sociedades que já existiram a coisa funciona assim. Sempre tem uma ideia dominante que é partilhada por todos e tal, uma consciência coletiva. E quando as pessoas agridem a consciência coletiva é que é o problema. Bom, acho que ficou claro para todo mundo. Bom, mas então, no final, gente, das explicações sobre Durkheim, eu vou contar para vocês como que ele pensa a mudança, essas coisas de pessoas pensando diferente e tal. Depois eu conto para vocês como que ele acha que se dá a mudança, o que acontece com as pessoas inovadoras, empreendedoras. Lógico que dá para entender que elas vão sofrer no começo, uma oposição. mas algumas conseguem furar esse bloqueio e modificar a consciência. Tem pessoas que conseguem modificar a consciência coletiva, né? Inserir novas consciências coletivas. É possível, mas é difícil. Quem faz isso é pioneiro, os primeiros a fazer isso, né? Acabam sofrendo perseguições e tudo mais. Vamos lá, vamos continuar. Agora tem um detalhe. Já sabemos que o sociólogo estuda o fato social. Muito bem, o sociólogo estuda o fato social. Mas o fato social, ele tem duas distinções, duas classificações. Um, ele pode ser um fato social normal ou dois, ele pode ser um fato social patológico. Aliás, a palavra patologia é ótima, não é? Que é doença. Então, os fatos sociais, eles podem estar indicando que a sociedade vai se preservar, que o organismo vai continuar, portanto, ele está em saúde, está funcionando plenamente. Quando as pessoas acreditam nas regras, na moral, gira tudo redondinho. Tem algum probleminha aqui? Outro probleminha ali? Uma infecçãozinha ali? Tem, mas rapidamente tudo é curado. Muito bem. Mas tem o fato social que é patológico, porque ele pode levar a sociedade à doença, pode levar a sociedade ao caos. A anomia. Esse conceito é importante, gente. Anomia social. quando a sociedade ela entra no caos. Aí ela perde o controle. Ninguém acredita mais, ninguém acredita mais nas regras. E se ninguém acredita mais na regras, é o fim da própria sociedade. Então, o fato social que contribui para isso, ele é patológico, porque tem que ficar esperto, porque a sociedade pode caminhar para a anomia. Às vezes eu brinco que é a anemia, a anemia social. Então, o fato social pode ser normal ou pode ser patológico. Alguém aí entendeu a minha brincadeirinha que eu fiz na imagem do slide com as meninas superpoderosas? Superpoderosas? Não muito, mas eu sei que esses caras aí é totalmente o oposto delas. Tá. Gente, eu posso estar errado. Vocês assistiram o desenho das meninas superpoderosas? Só para saber. Eu já, na infância já. Não era aquele negócio superfã, mas assistia. Entendi. É uma referência, vamos lá, porque a gente tem que mudar a referência, né? É a referência que vocês entendem. Hein? Alguém? 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 Não. Não peguei a referência, professor. Já não pegou a referência, vou ter que explicar a referência, então. Vamos lá, então. Ó. O desenho dessas meninas poderosas começa assim, né? A cidade de Townsville. Uma cidade tranquila, uma cidade pacata, mas o macaco louco! Aí faz a bagunça, né? Então, é uma cidade tranquila, que ela é protegida pelo prefeito, pelas meninas superpoderosas. Mas aí aparece o macaco louco, e o macaco louco, ele vai trazer o caos, a bagunça, o crime, a confusão, a doença, a anemia, a anemia, a anomia social. Até aqui estão acompanhando? Tô sim, professor, tô acompanhando. Tá. agora, além do personagem do mal macaco louco, tinha também a gang gangrena. Tinha a gang gangrena. A gang gangrena, o nome é sensacional. Por que? O que é gangrena? Agora já não é menina superpoderosas, agora é biologia. O que é gangrena, gente? Não faço ideia, professor. Eu não tive aula de biologia boa, boa, boa assim faz três anos. O cara já aproveitou pra dar uma crítica aí. É gangrena, gente, é sabe quando o tecido fica necrosado e você precisa amputar? você tem um machucado? Acontecia muito isso em guerras antigamente, quando não existe ainda o antibiótico. Então, fulano vai ter que cortar, serrar a perna fora, porque a perna tá gangrenando e tá ficando podre o tecido. Então, vai pegando o corpo inteiro. Então, você tem que cortar a perna fora, por exemplo. Isso é a gangrena. é uma doença que destrói o tecido do organismo. A gangrena é uma metáfora sobre essas pessoas esquisitas e que elas estão trazendo o que pra sociedade? A mesma coisa que o macaco louco, a doença. Agora, entendeu a referência? Entendi a referência, professor. Muito bem. Então, no próximo ano eu vou tirar essa referência, porque a geração de vocês já não sabe mais. As meninas poderosas eu assisti, professor. Mas não é famosinha assim, como era antigamente, né? É. Antigamente era bem mais mesmo. É, eu devia ter pegado uma do Big Brother, se eu conseguisse ter uma referência mais... Fala, Jefferson. Isso me lembrou a síndrome de burnout, que esses dias eu estava assistindo o Dr. Houses. Isso me lembrou bastante, porque uma pessoa só entra em colapso quando as outras começam a pensar bastante, né? Elas imaginam que elas estão com o mesmo sintoma da pessoa, né? É um desespero. Mas isso é perfeito. Você vê como que quebra totalmente um grupo. Só isso, tipo, o desespero. Então, olha, sobre isso que você está falando, porque tudo depende da crença, né? Tudo depende de que a maioria acredite, né? Eu acredito. Eu acredito. E você? Se acredita? Certo? Importantíssimo. Agora, essa referência todo mundo entendeu, né? Pelo amor, né? Agora sim, professor. É. Olha, mas agora eu peguei esse livro aqui, que é o Wil Val Harari, que escreveu aquele livro Sapiens. Escreveu O Modeus. Escreveu 21 lições para o século XXI. Mas eu peguei uma passagem aqui que eu acho que ilustra essa ideia da crença e da consciência coletiva sobre nós humanos. Os chimpanzés, por exemplo, só cooperam com outros de sua espécie que conhecem pessoalmente. Talvez 150, quanto muito. Nós humanos somos capazes de cooperar com milhões de humanos sem conhecê-los. E é graças a essa cooperação, essa capacidade de criar e acreditar em histórias. Histórias econômicas, histórias nacionalistas, histórias políticas, histórias religiosas, toda historinha para o boi dormir, mas a gente acredita. Eu acredito. E você? Você acredita? Então, o dinheiro, por exemplo, não tem nada mais vagabundo do que o dinheiro, né? Olha essa história, é uma história vagabunda, né? Olha só, o dinheiro, por exemplo, trabalhamos em troca de euros. No meu caso, não. Confiamos nisso, mas um macaco nunca te dará uma banana em troca de um pequeno pedaço de papel. Porque o macaco não compartilha essa crença que todos nós, bilhões aqui da Terra, compartilhamos. E que faz tudo girar em torno, né? Tudo gira em torno desse pedaço de papel aí, que hoje nem é pedaço de papel mais, é algo virtual. Então, o Durkheim diria que as instituições sociais secretam a moral. Forma-se uma consciência coletiva. E quanto mais os indivíduos acreditam nela, maior a coesão da sociedade. Aí aparece um fulaninho dizendo alguma coisa contrária, pau nele, cala sua boca, fica perto e tal. Aí é censurado quem pensa longe, quem pensa fora da consciência coletiva, em geral. Então, eu vou perguntar para vocês, qual é o papel, atenção, gente, qual seria o papel da educação, da escola, dentro da sociologia de Durkheim? Qual é o papel da escola? Qual é o papel transformar a gente em futuras peças para a sociedade? Exatamente. Isso. É formar o futuro cidadão, não é? Então, a geração mais velha inculca, doutrina os mais novos para que eles absorvam essa moral dominante. É a família que faz isso, a religião faz isso, a escola faz isso, o mundo é uma total doutrinação. Muito bem, para que você, então, absorva a moral dominante e a siga. Se você a seguir, você é um bom cidadão, uma pessoa fofa. Se não fizer certinho, aí vai vir crítica. Então, aqui, o papel da educação na sociologia de Durkheim, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Muito bem, estamos caminhando para o final. Durkheim, gente, deixa eu ver aqui, deixa eu ler isso aqui que eu acho legal, é do livro das regras do método sociológico. Olha o que ele fala, a construção do ser social feita em boa parte pela educação é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Portanto, o que importa é o coletivo. Seu indivíduo é uma peça nesse jogo, nessa grande engrenagem. Então, a sociedade faz o indivíduo. Não é o indivíduo que faz a sociedade. Se você está mal, cara, é o seguinte, você vai ficar esperando que a sociedade se amolde a você? Ah, é você que tem que se amoldar a sociedade. Segundo o Durkheim e segundo a visão funcionalista. Bom, aí, gente, comentei com vocês fato social, fato social normal, fato social patológico. Muito bem, e agora eu vou dizer para você que o Durkheim, na vida dele, estudou dois fatos sociais mais profundamente. Ele estudou dois fatos sociais mais aprofundadamente. Um, o crime. Dois, o suicídio. O livro mais famoso do Durkheim é O Suicídio de 1897. Regras do Método Sociológico, 1895. O Suicídio, 1897. Mas vamos deixar o suicídio para uma outra aula. O crime também. Mas vou começar a introduzir o crime aqui com vocês, nesse finalzinho de aula. Primeira pergunta, gente. O crime é um fato social? Vamos lá. Olha, pelo, pela, tipo, pela minha cultura introduzida que eu penso e tal coisa, eu acredito que seja um fato social sim. Então é, mas vamos pegar a regra do Durkheim aqui, não tem que ter três características? Tem que ser exterior à sua vontade. O crime acontece, né? Acontece. Você querendo ou não. Ou não. Dois, ele, tipo age, você tranca a porta por quê? Porque eu tenho medo de ser roubado. Então, então, ele coage você e determina seu comportamento. Três, adianta você mudar de Campinas para Somaré? Vai ajudar? Ainda vai ter crime daí? Não, ainda vai ter crime, não adianta eu mudar. E se você for para o Acre? Tá, lá também vai ter o crime. Vai ter, pode ter menos, mas vai ter. Vai ter. É, então, é fato social. Certo? Muito bem. Qual o próximo passo? Se é fato social normal, que traz a saúde. O fato social patológico que traz a doença. E é isso que eu quero debater com vocês agora. O crime é normal ou patológico? Patológico. Jefferson falou que o crime é patológico porque ele faz mal para a sociedade, é isso, né? Isso. Pode levar à doença. Eu quero perguntar aqui para o terceiro ano. Alguém acha que o crime é um fato social normal? Que faz bem para a sociedade? Vamos lá. Alguém acha que o crime é bom para a sociedade? Vamos lá. Sabe qual é o problema, professor? Ponto de vista. Sim, tudo é o ponto de vista do Durkheim. Certo, gente? Eu estou olhando pelo dele. Se for pelo dele, eu vou dizer patológico. Mas se for por um outro ponto de vista, pode acabar se tornando normal. É. Então, primeiro ponto, Jefferson. Tudo que eu estou falando aqui é ponto de vista do Durkheim. Ele é o objeto da aula, certo? Certo. Agora você não está olhando para o André. Você está olhando para o Durkheim. Certo? E eu estou convidando vocês a tentar pensar que nem ele. Ele é o clássico. Eu sou desimportante. A minha opinião, ninguém quer saber. A opinião de um clássico como o Durkheim, as pessoas deveriam aprender. Agora, dois. O Durkheim diz assim, gente, que o crime é bom. Que o crime é um fato social normal. Ele tem que acontecer e ele faz bem para a sociedade. Essa é a tese do Durkheim. O crime é um fato social normal. Certo? Certo. E aí, o que vem? A pergunta, né? Por quê? Por quê? Olha, o Durkheim vai falar assim para você. Em qualquer sociedade que você estudar, qualquer uma, você vai encontrar ao menos um criminoso. Significa isso que o crime, estando em todas as histórias de todas as sociedades que já existiram, o crime deve ter uma função dentro do organismo social. Então, é normal que ele exista. E ele deve fazer bem para a sociedade, inclusive. Então, o crime é um fato social normal porque ele deve ter uma função dentro da sociedade. E uma função que faz bem para a sociedade. Então, qual seria, né? A função do crime. Não existe um meio termo, não? Oi? Não existe um meio termo, não? Tem, tem. Tem. Mas, ainda nem cheguei nisso ainda. É, porque, sei lá, é complicado, complicado. Se todo mundo, né, Jefferson, for criminoso, aí não dá certo. Então, é isso. É. Se todo mundo for criminoso, não vai dar certo. Eu estou falando quando tem meia dúzia de criminosos. Eles são úteis para a sociedade. Por que eles são úteis? É, isso me faz lembrar em Yang, né? Eu acho que é isso que fala em Yang. Quando, tipo, aquela rodinha lá que é branca e tem um pontinho preto e tem a outra rodinha dela, a metade dela que é preta e tem uma bolinha branca. Para significar que, tipo, dentro do bem existe o mal e dentro do mal existe o bem. Tá, tá bom. Pode ser. Mas, o que que é? Qual que é o bem que o criminoso faz? Fazer o olhar que eu não quero aquilo para mim? Mas é isso mesmo. Mas é justo? Gente, quando um criminoso comete um crime, aí ele é punido. Quando você vê ele sendo punido, preso, sei lá, pena de morte, 30 anos de cadeia, sei lá, censurado, perde coisas, ele é... Então, o que que você sente? Ahá, eu nunca quero entrar nessa. Então, eu nunca vou cometer um crime. Os criminosos são a permanente lembrança para a gente que a gente deve sempre cumprir as regras e não ser criminoso que nem eles. Então, o crime é útil porque ele reforça a crença nas regras. Claro, quando o criminoso é punido. porque se o criminoso não for punido, aí fudeu. Porque se um criminoso não for punido, é lição inversa. Ah, ele fez, ele colou na prova, ele colou na prova, não aconteceu nada, tirou 10. Sabe o que eu vou fazer na próxima prova? Ah, eu vou colar também. Aí, de repente, nem todo mundo está colando. de repente, ninguém, de repente, vira o caos. A pior coisa que pode existir numa sociedade é um criminoso não ser punido. Porque daí é a anomia. É o caos. É a doença. Mas existir um criminoso e a gente o punir faz parte do jogo. É útil, é bom. porque ao punido nós reforçamos a maioria que não é criminosa, que ela deve seguir este caminho. E a sociedade fica mais coesa ainda. Ok, gente. Entenderam isso aí? Ficou claro? Entendi, professor. Mas quando você fala de punir, até onde esse punimento deve ser? Depende da situação, gente. Qual é o crime que a pessoa cometeu e qual o grau de punição, né? que a sociedade estabelece. A sociedade tem uma regra, né? Seguir a regra da sociedade. Se ela fala assim, roubou uma maçã 10 dias de cadeia, então 10 dias de cadeia, beleza. Se as pessoas acreditam naquilo... É porque aí a gente olha pro Brasil e a gente fala, vixe, o Brasil tá na anomia. O que o Durkheim falaria sobre o Brasil? Nossa, que é o caos completo. E o primeiro cara político roubou. E ninguém falou? Nada. Não é isso? Aí os outros falaram, então tá bom. Então, aí virou a anomia total completa, entendeu? O sistema se tornou podre. O sistema está podre por dentro. Então, é a doença completa, é a metástase. Porque não houve punição no começo. É o André que está falando? Não, é o André que está falando, não confunda. É o Durkheim, ele diria isso. Ok, gente? Entenderam ou não? Entendi, professor. Bom, então, aí é o seguinte, eu vou continuar essas explicações sobre o crime e também vou falar sobre o suicídio. Então, eu vou também falar sobre o livro do Durkheim, o suicídio, porque as pessoas se suicidam sob o ponto de vista do Durkheim numa próxima aula, que seria a última aula sobre a sociologia do Durkheim. e aí o suicídio do Durkheim e o suicídio Obrigado.